Ah, eu já vou instalar essa habilidade Tô perto aqui, hein? Daí depois a gente penetra o Criando o Fox ali então Eu fiz a missão do Doc já sem saber, velho Mano, eu não pretendo usar especial, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu quero ver se eu consigo encher as 4 especiais Em 3 estrelas Porque assim, tu não precisa usar pra ela encher, né? Tu vai andando com o carro Fazendo corrida e ela vai enchendo automaticamente Então eu vou começar pela zone Só que eu não pretendo usar nenhum poder especial Essa corrida aqui é valendo o Fox do... Do cara ali Como é o nome dele, hein? É... Ah, o Marcel Ganhar uma melhor de 3 Tem que usar uma melhor de 3 Acho que essa corrida vai ser legal, cara Vai ser difícil Certeza Eu vou começar perdendo rachinha até lá já Pô, mano Ficou lindão o carro, hein? Olha que esses carros antigos Eles combinam com essas cores chamativas Ele entrou, né? Segura a fera aqui então Vem com o monstro Ah, vacilão, mano Sai daqui, velho É uma cinza que perdeu Perdeu Perdeu, playboy É, dá pra relaxar o boga agora, né, cara? Boa noite, Crowzinho Opa, tamo bem, Crowzinho Você tá bem, cara? Mano, é... Fiesta Não, que mané É um Fox Que mané fiesta A corrida é difícil Mas a carroça vai ganhar Meus irmãos, é o PS3 Eu tô deixando ele de ladinho aqui E... Batei, velho E aqui nesse lugar que eu tô deixando Não tem poeira, tá ligado? Tem muita pouca poeira Poeira é... Eu irei aqui E a hora que eu mandar o PC Dar uma geral Vai ficar uns três anos Sem mandar limpar Vou sugar toda a pasta térmica Mas ele é bem limpo aqui, cara Porque esse... Esse quarto que eu tô usando Pra live Ele... Ele só tem o PC, tá ligado? O PC é a mesa Daí não tem guarda-roupa nem nada, sabe? Roupa Roupa é foda Roupa sumi... Junta Parece que a poeira vem rico com a roupa Sei lá Um quarto bem... Bem clean O meu escritório Escritório do meu PC O que é? Que pior dessa? Ô, caralho O que você acha? Ô, assim... Tipo assim... Ô, caralho Assim... Melhor que o três... É... Não é, né? Ele não é melhor que o três Mas... Ele consegue ser... Tão bom quanto Pelo menos... Eu acho, tá ligado? Ele consegue ser tão bom quanto Só que ele é mais fácil, né? Ele é mais fácil que o três Do jeito que eu tô jogando aqui Ele não tá fácil Tá... Tá difícil, digamos, agora O jogo aqui é muito bom, velho A galera... Tem gente que não gosta desse jogo Por causa da... Da jogabilidade, né? Acha ela meio... Meio durana Realmente A jogabilidade desse jogo É meio simulação, às vezes Parece O carro é meio duro Deve ter um delay na direção Sei lá Só que, mano É muito da hora esse jogo Essa cidade aqui É... Sensacional Bom, eu prefiro os dois, né? Mas eu sou mais Los Angeles Eu prefiro mais o Los Angeles Porque eu fui o primeiro Meio que eu joguei Pra zerar Meio de três Eu joguei depois Mas, assim... Os dois são ótimos Aí é... Assim... É mais questão de gosto, né? Tem gente que prefere Muito mais o três O três é mais nostálgico Eu acho isso aqui Nostálgico pra caralho Porque... Quando eu joguei Eu fui lá em 2012 Então, porra Já faz nove anos Nostalgia é demais É, então Tem gente que prefere Meio de três, né? Assim, em questão De dificuldade O três é melhor, né? É mais troll Isso é real mesmo, cara Aí vai, né? A questão é... A cara tá dopando o frame Com três mega, velho Não, cara É pior que eu tô usando a da net Net é vinte mega Mas... Chega essa parte do dia Cara... Porra, velho Tô pra ligar pra lá Mas eu tô... Tô tentando criar coragem Porque tu liga pra lá Fica uns... Uma meia hora Pra ser atendido, né? Ah, já saco O problema é que já deu essa treta uma vez Os caras vieram aqui Fizeram a medição Olha o cara Não, tá bom o negócio aqui Sempre assim, velho Aí é foda Dei uma baixada na qualidade E a pior internet possível Pra fazer live Aí assim Eu entrei em contato Com uma operadora lá De internet Ele fibra Eu acho que os caras falaram Ah, então não tem disponibilidade Agora eu vou tentar Entrar em contato com outra Mano, aqui onde eu moro É muito complicado Pra internet O lugar é bom de se morar Mas pra... Pra internet Assim Em... Em ideia de live É... Foda Queilhado Geralmente É, 20 mega É basicamente, né? Basicamente 20 mega Vira... Vira 5 É o melhor Se eu não me engano O piloto tem que ter uma margem, né? Tu não pode usar... Tu tem que usar pelo menos 50% No máximo, né? Usar mais de 50% Já começa a dropar Então tipo assim Eu tava usando 4 mega E tava... E tava oscilando Então, no caso Eu tava com 8 Mais roubeiros Eu espero que não tenha baixado a qualidade de mais, hein? Ó Esse vacilão, cara Na cola Só esperando ele rir, né? Marcel Tá querendo Só nos corte, né, cara? Conhecedor da... Dos biquinhos Fox Fox Olha pro... Fox Olha pro... Pro biquizão da massa Beleza Ganhamos O carro do Marcel O carro do Marcel Ué... Querendo tanto, né, cara? Estudar Assim, também Eu acho É que complica também Eu sou um Só um Não quero estudar também Que maneira é fiesta, ô, Gabriel? Meu Deus Esse Gabriel tá insistindo numa fiesta, velho Aparente Aparente que faz isso, né? Caralho, velho Ó, mano Na época que eu estudava, cara Eu era muito fraco, velho Muito fraquinho Até que As minhas aulas de física Na época O professor Só dava, tipo Um Trabalhinho ali Aí tu terminava Ele ficava a aula inteira Vadiando, cara Mano Aula de inglês Inglês Praticamente Eu nem tive, tá ligado? Tá doido Ainda acho que hoje em dia Tá mais completo Que antigamente Antigamente era foda Antigamente era bem limitado Acho que hoje em dia Tá melhor Cara, eu acho Que as escolas Preparam a pessoa Pra virar militante Eu acho Isso, cara É, sei lá Tá Foda Às vezes os alunos atrapalham Tem aluno que bate Professor, né, cara Para que O professor Não pode alterar a voz Mais, né Nós vamos lá E não se O professor Eita Eita Ah, esse é Que é a última corrida Vou ganhar Eclipse Já Eu acho que é Se não for Eu vou me enferrar Na próxima Beleza Ganhamos a Eclipse Ué, mano É nessa parte aqui Vou ter que fazer Uma corridinha Então, será? Corrida de semáforo? Não tá aparecendo A missão? Eu vou fazer isso, cara Vou deixar esse cara Aqui, então Doze FPS, né, velho? Quatro? Quatro FPS? Meu Deus Que delícia Vamos lá, então Chaco e esse semáforo Acho que eu me fudei Mas não, não, não Talvez não Talvez sim Talvez não, né Bate aí, cara Acho que ele não bateu, né, velho Nossa, é um Challenger Se não me engano, né? Ah, é verdade, mano Oh, caralho Pegou o pior caminho Pior que nem dá pra dar retri, velho Olha só Porra, velho Eu ligo pra caralho, hein Só porque eu ia ganhar do cara Nem sempre por dentro é o melhor caminho, né, cara? Já chegou, já Porra, bicho Só pra eu me foder mesmo Porra, eu ia ganhar dele, velho Tchau 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 Tchau